Tranquilo? Boa tarde. Primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero agradecer àqueles que votaram na minha atividade, àqueles que se inscreveram na minha atividade, àqueles que estão me vendo pelo canal do YouTube. Beijo para vocês. A minha fala hoje aqui é uma provocação, é uma tentativa de chamar a atenção de alguns conceitos que estão, algumas coisas que estão me incomodando. A questão, o que é um maker e o que é um hacker. A minha fala geralmente vai mais ou menos ser um pouco rápida, é apenas uma provocação. Então, esse mesmo tema é objeto de um artigo meu, de um seminário que eu vou apresentar lá na Universidade de Passo Fundo, no Seminário Nacional de Inclusão Digital. É basicamente isso que nós vamos ver. Quem sou eu? O princípio do Passo a Você Mesmo, conceito de maker, maker é a indústria, agora tudo é hackathon, tudo se resolve por make, nós estamos vivendo a tal quarta revolução industrial, que raio de revolução industrial é essa? Será que existe realmente isso? O Manifesto Hacker, eu vou me basear basicamente no Manifesto Hacker de 1986, do Mentor, aquela coisa maravilhosa que há muito tempo atrás alguém escreveu na cadeia porque queria conhecimento, e vou tentar demonstrar a implicação desses erros, dessa tentativa, que eu vou falar desses erros, na educação, e na vida cotidiana. Como eu disse, é uma provocação, o nosso tempo é curto, eu espero aqui, essa aqui não é uma fala de mão única, eu espero a participação de vocês, eu espero provocar vocês, para a gente fazer uma boa reflexão. Primeiramente, quem sou eu? Eu sou o professor Antônio, sou professor de História e Filosofia, e dizem que eu sou um bicho estranho, porque no mundo da ciência da computação, eu vivo falando de educação, e no mundo da educação eu vivo falando da ciência da computação. Eu sou formado, eu sou mestre em educação, sou formado em filosofia pela PUC do Paraná, e sou usuário do GNU Linux Debian. Portanto, quando eu falo a ciência da computação, eu estou falando em software livre. Aquele outro sistema pode ser qualquer coisa, menos ciência. Eu não estou falando nem à luz de René Descartes, eu estou falando, se for para René Descartes, então daí não passa mesmo. Eu estou falando à luz de alguns autores, tipo Quine, Karl Popper, Paul Farab, Gaston Bachelard e outros. Essa é minha... Primeiramente, essa coisa que agora virou moda, o que que é maker? A ideia é que o... Está muito alto o som? A ideia é o maker é aquele que faz por si só, aquele que busca o conhecimento. Mas espera lá, isso não é a essência do ser humano? O ser humano já não busca isso? Não. Não é a essência do ser humano ter a busca do conhecimento, a autonomia intelectual? Por que que só agora, a partir dos anos 90, começo da década passada, começou essa ideia de maker? Ah, porque o maker é aquele que é o curioso. E os primeiros seres humanos, não eram curiosos também? Nós estamos pegando simplesmente um conceito que já existe historicamente e estamos dizendo que é novidade. que raio de conceito é esse? Ora, o princípio do passo a você mesmo é um princípio humano. é um princípio que carrega os seres humanos. porque toda a tecnologia é feita dos seres humanos para os seres humanos. E se eu vou cacepicar um maker, para mim, o maker é o tiozão da oficina mecânica, semi-analfabeto, que dá um show de nós todos aqui, de mecânica e eletrônica. Nem mim ele dá. Nem mim ele dá. Duvido que a maioria não. Será que maker não era nossas mães que, sem saber ler e escrever, fazia a nossa roupa? Não, mas Antônio, agora tem Arduino. Aí o cara aprende a usar alguns conceitos do Arduino e solda, agora eu sou maker. Agora eu faço por mim mesmo. Que raio é isso? Aonde que nós estamos? Por exemplo, Arduino. Alguém aqui usa Arduino? Quem é que usa Arduino? Usar Arduino por quê? Por que usar Arduino? Como usar Arduino? O que que tem antes dos LEDs do Arduino? Qual o sistema embarcado que está no Arduino? Será que nós fazemos esses questionamentos? Ou nós estamos voltando a isso aqui? Meros empurradores de mouse. Agora nós somos meros empurradores de LEDzinho do Arduino. Não que eu seja contra o Arduino, ao contrário. E mais ainda. Eu vou falar de pegar, pisar no carro de alguns aí. Raspberry Pi. Eu amo Raspberry. Mas sabe que nós questionamos que o Raspberry é um hardware fechado? Eu posso modificar o Raspberry? Eu tenho três ou quatro lá em casa. Eu posso modificar? Não. Mas que raio de conhecimento é esse? Que raio de conhecimento é esse? Se eu acompanho o Raspberry, eu tenho o direito de modificar o Raspberry. Porque se eu não tenho o direito de modificar, ele não é meu. Cadê o conceito de propriedade que os capitalistas tanto gostam? Lá em minha casa eu tenho uma TV. Não vou dizer a marca. Só vou dizer que ela começa com S. Que eu não quero o sistema operacional que está nela. Eu quero modificar ela. Posso? Não. Por que eu não posso modificar e colocar transistor e outras coisas numa batedeira de bolo e fazer uma grande rede de batedeira de bolo só para ver o que vai dar? Não, mas não pode. Mas aí o que nós fazemos? Agora a maravilha do Arduino. Vamos colocar Arduino dentro das escolas. Já vamos falar, eu vou falar mais disso. Para resolver o problema da educação. Para quê? Que tal ensinar matemática? O que as nossas escolas fazem com as cabeças das crianças? Ensina matemática ou ensina a fazer conta? Adianta nós enxermos as escolas de Arduino? Se nós não sabemos os conceitos básicos? Nós estamos fazendo ciência de caixa preta. Mero repetidores dos conceitos do capitalismo europeu, do capitalismo central. E cadê a nossa atitude? Se nós somos makers, fazedores, cadê a nossa atitude? E pegar isso e modificar. Ah, Antônio, mas eu não sei microeletrônica. Procure alguém que sabe. Se une com ele. Não, mas vamos fazer um hackathon. Para quê? Para dar um código-fonte para aquele que te deu pizza e energético? Aí o código-fonte que você fez, o cara que te deu pizza e energético? Pega e registra esse código. Na hora que você precisar do código, o que você tem que fazer? Pagar para a empresa. É isso que nós estamos fazendo. Por isso, eu penso que a gente tem que voltar à atitude hacker. Não há limite para o conhecimento. E nisso eu acredito. Todos nós aqui somos capazes. Todos nós aqui somos capazes de hackear. E por que não promover um grande hack da vida? Por que não promover um grande hack da sociedade? Está na hora de a gente hackear a democracia desse país. Dar um grande, fazer um grande hack, um grande update e rebutar o sistema. Porque a democracia não está funcionando. O hacker, o hacker, o hacker é antes de tudo alguém que quer compartilhar o conhecimento. E que não tem medo de dizer que não sabe. Acabei de dizer para vocês. Eu não sei microeletrônica. Isso é um impedimento para mim? Não. Busco quem sabe. Me uno com os meus pares. E retomar a ideia da beleza da ciência da computação. A ciência da computação é algo belo, fantástico. O que é que nós tornamos a ciência da computação? Uma grande caixa preta que é onde fazemos a pedra, repetimos as coisas. E saber que a beleza dentro dos positivos da ciência da computação é o que está lá no manifesto hacker. É o que está lá escrito. E hackear mesmo. O hacking é tão importante e tão importante, que deveria estar no rol dos direitos humanos. Hackear é um direito humano. A curiosidade. Ah, Antônio, você está louco? Por que eu não posso hackear um sistema? Por que eu não posso fazer isso? O que me impede de hackear um sistema são os meus princípios éticos e epistemológicos. Agora, hackear é conhecimento. É direito. Todos nós temos direito de quebrar senha de computadores, sim. Ah, você é louco? Não. Todos nós temos direito de quebrar senha de computadores, de sistema. Agora, se você faz um sistema, que alguém quebra a tua senha, quebra a sua defesa, quem está sendo sem conhecimento é para você, para não falar uma coisa. Lá no Paraná, eu estava fazendo uma palestra, num evento lá, e estava cheio de alunos, e estava cheio de professores. No final da palestra, alguns professores vieram tirar essa satisfação comigo. Porque eu falei que os alunos têm o direito de hackear o servidor da escola. Hackear o servidor da escola? Sim. É conhecimento. Ah, mas eles vão mudar a nota. Cadê a aula de filosofia para ver a questão da ética? As questões epistemológicas. Cadê tudo isso que nós estamos falando? Não. Mas agora, nós fazemos um grande hackathon, pegamos o maker, pegamos praquinha Singerborg, e criamos Retropie. Colocamos o Retropie. Ah, mas eu sou maker. Eu peguei o Raspi Belli, e instalei o Retropie, que, aliás, é maravilhoso. Que é maravilhoso. Cinco mil jogos. Fantástico. Mas isso me torna um hacker? Isso me torna... Cadê o conhecimento? Eu tirei algum conhecimento disso? Ou apenas fiz uma repetição de grande caixa poeta? São essas questões que a gente tem que pensar. De que lado que nós vamos ficar nessa mesmice de nova revolução industrial? Tá, me mostra onde que está a revolução industrial. Ou tudo isso é um acúmulo de conhecimento que os seres humanos tiveram? E que chegou a hora de nós darmos um grande passo e uma grande mudança, não na indústria, mas no dia a dia, compartilhando o conhecimento. Tirar da cabeça que hacker é isso aqui. Não existe hacker do mal. Existe hacker. Existe você que não sabe usar o teu conhecimento. E a tua falta de ética, a tua falta de conhecimento epistemológico. Temos que fazer tudo isso. Agora, qual é o grande problema de tudo isso, do que nós estamos vivendo? Que isso cai no dia a dia da nossa sociedade. Quer um exemplo? O último bastião de resistência às tecnologias. Alguém sabe me dizer qual que é? Alguém? Estou desafiando vocês. Qual é o último bastião de resistência às tecnologias na nossa sociedade? Pega um microfone que eu quero ouvir algumas pessoas. Alguém sabe me dizer? Estou desafiando vocês. Tem professores aqui? Você sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer? O último bastião de resistência às tecnologias é a escola. Estou mentindo? Sabe para que serve essa escola que está aí? Para deixar as crianças mais burras. Para destruir a criatividade humana. Quando Dante escreveu a Divina Comédia. Ele teve um insight. E na frente dele, abriu um portal. E ele viu a escola. Opa! Esse é o modelo do inferno. A sala de aula é a sala da tortura das almas. O purgatório é a sala dos professores. O paraíso para os professores é a aposentadoria. E para os alunos, a universidade. Quando não entra no inferno maior ainda. Para quem está servindo essa nossa escola? Para destruir a mente. A gente não sabe por que está isso aqui. A gente não sabe por que está isso aqui. E nós estamos fazendo o quê? É a nossa responsabilidade. E essa mudança da escola tem que vir do mundo da ciência da computação. Tem que vir do mundo dos hackers. Não tem outro caminho. Não tem outro lugar. Porque caso contrário, nós vamos ter aqui. Alguém? Discipa isso aqui para mim. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Dá um microfone que eu quero. Você consegue discipar o que aconteceu aí? Alguém me discipa isso aí. Você já disciparou, né? Quem está errado aí? Ele cumpriu. Não devo jogar aviãozinho de papel no chão. Para escrever 500 vezes. Por que eu vou escrever 500 vezes? Eu faço um pequeno problema em C. Quem que está errado aí, gente? É o homem. Olha o que é, professora. Bela tentativa. Não valeu. Não, vai ter que pegar da maneira normal, né? Vai. 500 vezes. Não devo jogar papel, aviãozinho de papel no chão. É isso que está acontecendo. Professor. Tem que mudar sua atitude. Professor tem que conhecer a ciência da computação, no mínimo, no nível intermediário. E lembre-se que quando eu estou falando ciência da computação, eu estou falando software livre. Aquele outro sistema operacional lá, que eu não vou dizer o nome, pode ser qualquer coisa. Menos ciência. É essas implicações que estão acontecendo. Nós vamos deixar isso acontecer também no nosso mundo? Aqui no nosso espaço? Será que isso aqui... Vamos colocar isso aqui. Quando você pega o Arduino e simplesmente faz ledzinho. Você não está fazendo a mesma atitude aqui? Não, mas eu sou maker. Ah, mas eu participei de um hackathon, Antônio. Eu ganhei. Foi julgado por pessoa que muitas vezes não sabe nem o que é o algoritmo. Estão mentindo? Estão mentindo? Se alguém... Se eu estou mentindo, por favor, levante e fale que eu estou mentindo. E aí? Olha isso aqui. Para que serve essa escola? A escola é uma verdadeira prisão. Tem até banho de sol naquela porcaria. Estou mentindo? Celas individuais. Ah, mas Antônio, você está falando disso e vive no meio... E você não é professor só. Por viver nessa... Ah, eu não posso falar palavras. Eu esqueço. Você não tem medo. Tem que bandeirar as minhas palavras aqui. Por viver nisso aqui. Que eu sei que está acontecendo. Que crime cometeu essas crianças? Para passar sete ou oito anos? Numa prisão. Cumprindo prisão. Cinco dias por semana. Muitas vezes o dia inteiro. É isso que nós queremos? É isso que nós procuramos? Você quer falar? A escola é isso. Alguém sabe o que é isso aqui? Não, agora eu quero que alguém fale. Alguém sabe o que é isso aqui? Eu já... Hã? Cisterna. Você vê alguma utilidade... Opa, desculpa. Você vê alguma utilidade nisso aqui? Por quê? Não deu para ouvir, cara. Reserva água. Água. Coisa maravilhosa. Tecnologia básica. Dois terços da humanidade não tem acesso a água potável. Que raio de sociedade maker é essa? Dois terços da humanidade não tem... E não é muito longe não, viu? Aliás, quem é de São Paulo aqui, não precisa nem dizer. Sofreu isso há alguns tempos atrás. Isso aqui é uma tecnologia básica. Essa foto... Desculpa, não ficou legal aqui? É do interior... No Agreste Baiano. O que é que acontece aqui? Não é uma... É uma região que tem chuvas esparsas. Mas chove. E quando chove, chove bem. Sabe o que é que acontece com essa água? Desaparecia. Hoje, tem essa cisterna... Cisterna... Que já tem um sistema... Que... Tratar essa água... E essa cisterna aqui... É para a moradora dessa casa aqui. Uma pessoa maravilhosa, sensacional... Que eu conheci lá no interior da Bahia. Essa cisterna aqui... É para os animais. Para que os animais... Para enrigar a plantação. Eu esqueci de colocar uma foto aqui... Mas por aqui vocês têm uma ideia... No meio do Agreste Baiano... Num período de seca... Ela produz alimento para ela... A família dela... E ainda vendeu os alimentos. Essa pessoa maravilhosa... É essa mulher aqui. A Cecília. A Cecília não sabe... Mas ela é uma raca. Por quê? Olha, meu filho... Eu não era ser humano... Eu tinha que andar... Sete, oito quilômetros... A noite... E disputar a água... Com os animais... Correndo o risco de morrer. A cisterna... Mudou a vida da... Cecília. E ela me fez uma análise... Da tecnologia da cisterna... Que poucos de nós aqui... Seriam capazes de fazer. Ou seja... A Cecília... Na simplicidade dela... Fez uma grande análise... Que as tecnologias... É para mudar... A vida. Eu não acredito em tecnologias... Que não seja para mudar a vida. Ah, Antônio... Mas eu quero ganhar dinheiro. Sim... Para mudar a sua vida também. Essa é a Cecília... Essa pessoa maravilhosa... Hoje... Ela... Não precisa... Aliás... Não sei se eu falei... Ela tinha que ir à noite... No... Buscar água... Porque durante o dia não dava... Não precisa nem dizer... Por causa do sol... Ela disputava água... Simplesmente... Com outros animais... Hoje... Ela não precisa fazer mais isso... Coisa básica... E nós... O que estamos fazendo? Nós... Os makers... Nós... Só um instante... Nós... Os makers... Aí... Eu vou entrar num ponto agora... Que eu acho que vai... Pegar pesado com alguns... Quem aqui já fez hackathon? Não tenha medo... Já fez hackathon? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado do hackathon? Será que a maioria de... Os caras que julgaram você no hackathon... Sabe... Sabe pelo menos fazer uma declaração? Sabe fazer uma diferença entre... Paito e Java? Sabe declarar uma variável? Como é que esses caras vão ser jurados de hackathon? Hackathon isso aqui... Dá uma olhada nisso aí... Qualquer coisa vocês vão brigar com o meu amigo... Noel... André Noel... Do vida de programador, viu? Eu avisei eles que eu mandei... Eu mandava vocês brigar com ele... Por que não hackear? Hacker maratão... Maratona hacker... Juntar... Se eu não tenho conhecimento... De microeletrônica... Que trouxe isso de outros equipamentos... Eu tenho que ir para junto quem tem esse conhecimento... E compartilhar esse conhecimento... Eu estou terminando e eu quero abrir para o debate já... E aí... Se divertir mesmo... E se divertir muito... Agora... Vamos fazer um hackathon... Hackear um tonto... É isso que eu penso de hackathon... Aí o cara fica o dia inteiro super feliz... Porque ganhou Coca-Cola... Energético... E pizza... E chega no final do dia... O que ele faz com o código que ele desenvolveu... E entrega para a empresa... E a empresa registra e patenteia... Aí ele precisa desse código... O que ele vai ter que fazer? Vai ter que pagar pelo código que ele mesmo desenvolveu... Eu estou mentindo? Se eu estou falando em verdade... Por favor... Levante... Diga que eu estou mentindo... Não é isso que está acontecendo? Que tal nós voltarmos a isso aqui? Que tal construímos... Possibilidade de hackear... A vida... Hackear a sociedade... Hackear a vida... E deixarmos de ser... E fazermos... Hack de tontos... Ah Antônio... Você está exagerando... Estou? Então prove que eu não sou... Que eu estou? Por quê? Vocês já ouviram falar isso aqui? Por favor... Anote o seu endereço... Quem já viu esse endereço? Esse é o endereço... De uma... De uma single board... Totalmente livre... Que está numa daquelas mesas aí... Essa single board... É totalmente brasileira... Por que que a gente vai ficar pagando... Caríssimo... Para comprar... Respi Belri... Como eu disse... Nada contra o Respi Belri... Eu amo o Respi Belri... Mas é fechado... Nada contra o Arduino... Mas é fechado... É ciência de caixa preta... Qual é a proposta disso aqui? Criar uma single board... Totalmente livre... Que possa resolver... Diversos problemas da vida... Diversos problemas de nós brasileiros... É isso que nós precisamos... Paramos de fazermos ciência de caixa preta... E voltamos ao conceito... Da ciência da computação... Da curiosidade... Da busca pelo conhecimento... E da ajuda mútua... No princípio da ciência da computação... Lá pelos anos 50 e 60... O código era livre... E todo mundo compartilhava o código... Por que não o código ser livre de novo? E por que não o hardware ser livre? Se eu compro um... Um consolo de videogame... E eu não posso mudar o sistema operacional... Desse consolo de videogame... O consolo é meu? Ou é daquela empresa... Que vocês sabem qual que eu estou falando? Que eu não posso dizer o nome dela aqui... Senão ela vai querer me processar... Se eu compro... Se eu comprei uma TV... Por que não? Outra questão... Lá na minha cidade... Curitiba... Terça-feira... Acabou o sinal digital... Ou seja... As TVs analógicas... Não funcionam mais... O que nós vamos fazer com essas TVs? Ah não, Antônio... Vamos... Vamos fazer tudo... A população comprar TV... De última geração... Ora... Se pegamos um canino zocos... Nós podemos transformar essas TVs... Em smart TV... Quem trabalha direto com infraestrutura de rede... Sabe... Que eu posso montar um servidor com... Máquinas... Simples... Montando um grande cluster... E por que não? Por que não isso? Por que não passar isso para a sociedade? E por que não passar isso... Principalmente... Para a escola? Para ver se a escola para de ser... Essa prisão... Essa desgraça... Essa... Essa porcaria que destrói mentes... É preciso... Retomar os princípios do hacker... Hackear... É um direito... Tem que estar na rol dos direitos humanos... Eu tenho o direito de quebrar senha... É conhecimento... Me mostra que eu estou errado... Ah... Mas você vai... Entrar na... Conta dos outros e... Tirar o seu dinheiro... O dinheiro dos outros? Não... Que eu tenho meus princípios éticos... Eu tenho meus princípios epistemológicos... Agora... Fazer uma pergunta para vocês... Vou pegar um aleatório... Você... É... O de vermelho aqui... Você é um diretor de uma escola... E um menino ou uma menina... Um piau ou uma guria... Invadiu o servidor da escola... Qual atitude você ia ter com os dois? É... Não entendi... Tá... A primeira coisa que eu ia fazer... Chama os dois... Chama os meninos e a menina... Senta aqui na minha frente... Se perguntar... Por programinhas... Manda embora... Se perguntar pelo terminal da máquina... Continua... E se mostrar que fez pelo terminal... Eu mando a equipe de ter... Embora e contrata o piau ou a guria... É essa a atitude... E mais ainda... Obrigo... Todos os professores... A aprovar... O piau e a guria... Mas o que que a gente faz... Quantos... Quantas crianças... Quantos jovens... Estão jogados nas penitenciárias... Nas febens da vida... Porque tiveram atitude de conhecimento... Tiveram atitude de hacker... Muito bem... Eu acho que tem tempo... Eu vou encerrar por aqui... Tá... Eu vou... Eu quero abrir para o debate... Isso aqui não é uma coisa... De mão única... Só um instante... Tá... Por favor... Câmbio... Oi... Oi, eu queria perguntar por que, segundo o Descartes, o Windows não é ciência da computação? Primeiramente, eu teria que, desculpa, mas eu teria que reiniciar toda a minha apresentação e ficar, no mínimo, umas quatro, cinco horas falando disso. Porque, primeiramente, a primeira coisa que eu ia perguntar para você, se você leu todo o discurso do método e todas as meditações, você sabe que, no discurso do método, tem algo que diz que separar, dividir por partes, mas, depois, você tem que generalizar. Ora, como é que eu vou separar por partes, se eu não sei o código-ponte daquilo? Que, aliás, eles devem ter vergonha, porque dizem que eles têm vergonha de disponibilizar o código e têm vergonha do código. Se eu não tenho acesso ao código-ponte, como é que eu vou separar por partes? De maneira bem vulgar. Lógico que isso não é uma resposta epistemológica eficaz. Teria que aprofundar muito mais. Mas, parto por aí. Se eu não tenho acesso ao código-ponte, eu não posso estudar. Se eu não posso estudar, eu não posso fazer uma crítica. Ok, entendi. Porque ciência tem que sofrer crítica. E crítica pesada. Ciência não é para ter certeza. Ciência é busca da certeza. Mas, partindo do princípio daquilo que eu já sei, para aquilo que eu não sei, mas, partindo do princípio da humildade intelectual, acima de tudo. Coisa que aqueles caras não são. Nem um pouquinho. Gostei. Você me permite... Pois não. Uma nova colocação. O senhor concorda com o direito à propriedade ou não? Como? O senhor concorda com o direito à propriedade? Porra, mas você está aqui me colocando contra a parede. Não. Não concorda com o direito à propriedade? Não. Mas, aí nós vamos entrar em outro debate. E a propriedade intelectual é a pior coisa que pode existir. Eu não tenho... A propriedade intelectual, o conhecimento, é algo historicamente produzido. Se é historicamente produzido, tem que ser para todos. Se a propriedade é um roubo, como dizia Boudon, a propriedade intelectual é 10 anos pior. Ok. Obrigado. Não é nada? Já que você levou aí para o lado da educação, uma coisa que eu acho que é bem comum com a gente dessa área de sistemas é que a criançada vê a gente mexendo lá e já pergunta como é que faz vírus, como é que invade o Facebook. Então, se a gente não dá um conceito a eles, eles vão lá, caçam Klog, alguma besteira e acham que é hacker, né? Aí sai dizendo para os amigos que é hacker. Sim. Algum deles acaba, vamos lá, tropeçando aí numa deep web da vida e se estraga. Rede Warners. Deep web não. Deep web não existe. camadas da internet. É esse o nome popular, né? O senso comum. É, o nome da TV. Isso. É, o nome da... Correto. Você tem razão. Então, aí como é que... Vamos lá, não, assim, trazer para a minha realidade. Está lá meu primo perguntando coisa. O que eu digo a ele para ele entrar nesse universo hacker do bem? Não começar a sair caçando aplicativo, besteira. Qual o sermão que eu dou nele para ele sair dessa... Cara, sermão? Primeiramente, tem que ver qual o sistema operacional que ele está usando. Se é que aquilo é sistema operacional. Agora, se ele quiser criar uma coleção de vírus na máquina dele, ele tem direito. Porque ele tem que abrir o código fonte do vírus. Se você cria um vírus, você está estudando. Quem é programador aqui? Eu não sou. Criar vírus não é estudar? Então, por que eu não posso criar um vírus? Agora, o que eu vou fazer com o vírus? Aí é outra questão. Entrando as questões éticas e epistemológicas. Que nós deveríamos também desenvolver aqui. Mas pelo tempo não dá. Sabe o que eu faria para esses meninos? Primeira questão. Como é que está seu estudo de matemática? A escola brasileira ensina matemática? Quando ensina a fazer conta? A escola brasileira, em vez de ensinar matemática, ensina a bater lata. Quando ensina a fazer conta? E quem falou que saber matemática quer fazer conta? Primeira questão é isso. Segundo. Para que você quer esse conhecimento? Quais os critérios que você vai querer para esse conhecimento? Aonde você vai aplicar esses conhecimentos? Ok? É essas questões que estão faltando. Por isso que essa babaquice de aluno protagonista, não é o aluno que tem que ser protagonista. É o professor. Nós precisamos valorizar os professores. Mas não. Lá no meu estado, a valorização dos professores é feita com a ação da polícia. Que sociedade é essa? Aí esse menininho não tem direito de se rebelar contra essa escola? Tem. Respondeu? Mais uma ou duas perguntas que eu preciso encerrar. Infelizmente. Se eu pudesse, eu ficava aqui até meia-noite conversando com vocês. Mais ninguém? Bem, pessoal. Por favor. Muito tens falado sobre o termo ser maker, ser hacker. Porque, de certa forma, eu sinto que houve uma gourmetização dos conceitos. Isso. E eu queria saber, assim, como falar sobre esses assuntos, de forma mais abrangente, ser maker, ser hacker, para a base da pirâmide, digamos, que é público de baixa renda. É, exato. Primeiramente, o nosso compromisso que eu acabei de falar. Eu não dependo de escolarização. Eu dependo da escola pública, eu dependo da escola. Essa é a escola que está aí? Não. Não. Isso aí é uma... Entenderam, né? Preciso falar o termo que eu pensei. A melhor maneira... Você é professora? A melhor maneira é você defender a escola. Mostrar para essa população lá de baixo que eles têm direito ao conhecimento. Que esse conhecimento é historicamente produzido. Que não é para alguns. É para todos. Ah, Antônio, você quer tecnologia para todos os habitantes do planeta Terra? Sim. É um direito. E a melhor maneira de fazer isso é dependendo da escola. Não essa escola que está aí. Mas uma grande mudança. Um grande hacking. Alguém aqui acredita que os governantes irão fazer esse hacking? Lógico que não. Independente de partido. Cabe a nós. A nós. Fazer esse grande hacking. E principalmente. Nós do mundo da ciência da computação. Levamos todas essas coisas que nós temos. Para dentro das escolas. Aí sim. A população mais pobre vai ter acesso a todo esse conhecimento. E vai dizer. Chega. Vamos fazer o grande hacking da vida. Vamos celebrar a vida. Porque tecnologia é antes de tudo para celebrar a vida. Mudar a vida. Tornar a vida algo prazeroso. Senão não tem validade nenhuma. Respondeu? Última? Última pergunta? Pode levantar. Aí você é o último, tá? Porque eu tenho... Já deu o meu tempo, né? Tá, tá. Beleza. Na verdade, eu estava aqui pensando. Porque é o seguinte. A gente vive numa sociedade que é baseada no conceito da propriedade. Sim. Antes de tudo, eu quero dizer que eu também não gosto da propriedade privada. Também não acho que é natural. É um conceito, uma abstração humana. A gente tem que ver. Desculpa, eu tenho que interromper você. Esse conceito da propriedade privada aí também me incomoda. Que eu acabei de dizer pra você. Se eu tenho hardware, por que eu não posso modificar? Começa por aí. Mas, assim, dentro do contexto tal qual ele é, não dá pra defender que, ah, o cara pode quebrar uma senha e tem que ter ética. Porque tem o que não tem ética. Então, eu tenho que ser capaz de defender. A não ser que a gente defenda uma reformulação da organização da sociedade inteira. Sim, sim, com certeza. O grande hack da vida. O grande hack da vida. Essa sociedade aí tá funcionando? A democracia tá funcionando? Não. Então, vamos fazer um grande hack, fazer um grande update, fazer um apeteguete, upgrade, update ou apeteguete, upgrade e hackear a sociedade e rebotar a sociedade. Não tem outro jeito. Apeteguete, a life. Vamos dar um grande apeteguete na vida. Daí você já sabe qual disco que eu uso. Ok, gente? Eu sei que nosso tempo, eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a organização da Campus Party. Eu quero agradecer àqueles que assistiram, ouviram o YouTube. A vocês. Eu espero ter incomodado vocês. Até pra poder dizer que eu tô falando besteira. Se eu tô falando besteira, por favor, pense e me retruque. Se eu não palencio, se vocês concordam comigo em muitas coisas, e por favor, discordem também. Vamos fazer um grande hack da vida? Principalmente da escola? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.